Olá, minhas amigas e meus amigos. Eu vou cantar o hino 343. Lá no céu cantaremos. Neste mundo somos peregrinos, nosso lar é a pátria do bom Deus. Que alegria já sentimos de um dia entrar nos céus. Lá nos céus cantaremos. Todos juntos louvores ao Senhor. Lá no céu veremos. Jesus em grande esplendor. Sempre por fé, ó irmãos, andemos. Esta vida breve fim dará. Se fiéis permanecermos. Deus a glória nos dará. Lá no céu cantaremos. Todos juntos louvores ao Senhor. Lá no céu veremos. Jesus em grande esplendor. Preparados nós esperaremos. A Jesus unidos em amor. E com ele entraremos. Na cidade do Senhor. Lá no céu cantaremos. Todos juntos louvores ao Senhor. Lá no céu veremos. Jesus em grande esplendor. Deus seja louvado. Amém.